Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 16 minutos e você que tem do outro lado fica ligado que a gente vai conversar agora com Marcelo Serafim do PSB, candidato a eleição suplementar que acontece em primeiro turno no dia 6 de agosto. TV em Tempo, eleição 2017. Vamos lá agora conversar com ele, que estava aqui dando umas aulas aqui sobre farmácia, ele que é farmacêutico e bioquímico, a gente estava aqui conversando sobre o fator de sangue e tudo, né Marcelo? Isso. Faz parte da tua vida, né? Do teu dia a dia. Diariamente, diariamente. Você que tem do outro lado, olha só, só recapitulando aqui as regras, o Marcelo já foi informado de todas elas, né? Mas a gente vai dizer pra você que tem do outro lado. Vai aparecer aqui na tela do seu televisor 15 minutinhos, um cronômetro regressivo e o Marcelo vai ter 15 minutos, o candidato Marcelo Serafim vai ter 15 minutos pra falar sobre diversos assuntos que já foram aí escolhidos pela produção e que são assuntos comuns a todos os candidatos. E depois desses 15 minutos, ele vai ter um minuto pra poder falar direto para o eleitor. Então a gente vai pedir agora pra colocar o cronômetro na tela, rodar o cronômetro, a gente vai começar falando de segurança. O SSP lançou um balanço, né? Divulgou um balanço das prisões e apreensões dos últimos dois anos. Foram mais de 30 toneladas de drogas e 33 mil pessoas presas por causa do tráfico de drogas. Qual é a sua proposta pra poder trazer segurança e combater o tráfico de drogas que é um dos principais crimes e que acaba evoluindo pra outros crimes? Bom dia, Márcio. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui na TV para podermos explicar e explanar um pouco mais das nossas propostas. Sem dúvida nenhuma, a segurança pública é a preocupação de todo mundo que tá aí em casa. Você que é assaltado todas as vezes na parada de ônibus, que volta e meia é assaltado dentro do transporte coletivo, sabe que o clima de insegurança no nosso estado, ele é um clima de insegurança generalizado. Nós temos alguns projetos dentro dessa área. O primeiro deles, Márcio, é trabalharmos junto com as Forças Armadas e Polícia Federal para combatermos a entrada de droga dentro do estado. Quando a gente vê esse quantitativo de drogas sendo apreendido, esse quantitativo de drogas, ele não poderia nem ter entrado dentro do nosso estado. Tinha que ter sido barrado ali dentro da fronteira, na área de fronteira. Dentro dessa área, nós vamos fazer um grande programa de segurança pública chamado Polícia na Rua. Vamos comprar as motocicletas que a polícia hoje não tem em quantidade suficiente para poder fazer o policiamento mais ostensivo. Hoje, você sai na rua, é mais fácil encontrar um assaltante na parada de ônibus do que encontrar um policial numa moto nas proximidades. Isso precisa ser revisto, isso tem que acabar, porque senão nós não vamos dar a você, cidadão, o clima de segurança que você precisa. Hoje, o cidadão está trancado dentro de casa e o assaltante está solto dentro da rua, tocando terror. E a gente precisa mudar essa realidade ainda na segurança, nós estamos com a ideia de formarmos o BOP dentro da cidade de Manaus. Para quê? Para que a gente possa ter uma força altamente especializada para combater o crime organizado. Com o BOP Manaus, que vai ser selecionado através dos 300 melhores homens do COI, da Força Tática e da ROCAM, nós certamente estaremos dando uma sensação de segurança muito maior para a população da cidade de Manaus. O dinheiro vai vir da repactuação e do cancelamento do contrato da Humanizare, que cuida dos nossos presídios. E com a nova licitação, certamente nós vamos economizar algo em torno de 150 a 200 milhões de reais para que possamos utilizar esse dinheiro no equipamento da Polícia Civil, da Polícia Militar e do BOP. É inevitável que a gente trate desse assunto sobre a segurança dentro do transporte coletivo, dentro do transporte público. Existe alguma programação para poder trazer segurança para dentro do transporte coletivo? Você pode fazer isso através de botões de pânico que disparassem dentro de centrais e que avisassem a polícia de que algo errado esteja acontecendo dentro do transporte coletivo. Isso precisa ser feito em parceria com a Prefeitura de Manaus e com as empresas do transporte coletivo. Elas precisam ajudar o Estado a fazer essa segurança. Agora, certamente, quando o criminoso, esse batedor de carteira, começar a ver que tem polícia em todas as esquinas, através do Polícia na Rua, ele vai saber que ele vai descer numa parada e a força policial vai estar lá para coibir. Com a Polícia na Rua, nós vamos mudar essa realidade. Vamos falar, já que a gente está falando aí de batedores de carteira, e infelizmente a gente fala também de pequenos criminosos que acabam tirando esse nosso sossego, porque na maioria das vezes são eles que atiram a nossa tranquilidade de andar nas ruas da cidade, é inevitável a gente falar do desemprego e dizer que muitas pessoas, infelizmente, por causa do desemprego, acabam num ato de desespero enveredando pela criminalidade. Quais são as suas propostas para gerar emprego e renda? Olha só, nós vamos atuar em diversas frentes. Uma bem específica voltada para o interior do Estado. Hoje, nós temos o interior abandonado do ponto de vista do setor primário. Você que nos assiste nesse momento e que é dos municípios do interior do Estado, sabe bem o que eu estou falando. Você não consegue chegar nem perto de agências como a Afean. A Afean precisa se aproximar do interior para financiar o pequeno produtor a produzir dentro do interior do Estado, gerando emprego e renda. A CEPRÓ será mais efetiva na qualificação de você que nos assiste, para que você possa plantar melhor, para que você possa produzir o tambaqui. É inadmissível que nos dias de hoje a gente esteja comendo tambaqui vindo de Rondônia, vindo de Porto Velho, quando nós temos a maior capacidade para produzirmos esse tambaqui aqui dentro do próprio Estado. Vamos também fazer alterações na máquina pública. O Estado precisa ser menor para que possa sobrar mais dinheiro, para que sejam feitos investimentos em infraestrutura que geram fortemente o emprego. O Estado vai se aproximar do meio empresarial para diminuir a burocracia de dentro dos nossos órgãos e fazer dessa forma, com essa facilitação, que o comércio e a indústria possam gerar mais emprego, possam gerar mais renda. Além disso, vamos começar a transformação do Estado do Amazonas para que ele vire um verdadeiro polo turístico, um polo de pesca esportiva, um polo de turismo ecológico, para que através do turismo nós possamos também gerar emprego e renda. Infelizmente, a Amazonas Tour não vem tendo ao longo desse tempo a preocupação em gerar emprego com o turismo no nosso Estado. Eles fazem tudo, menos gerar emprego com o turismo. Isso precisa mudar. Vamos mudar de assunto e vamos falar de saúde. Quais são as suas propostas para melhorar a saúde? Já que o senhor também é formado na área de saúde, como é que o senhor vê a saúde do Estado do Amazonas? E falando da capital e também do interior, né? Sim, olha só. A saúde na capital, ela não vai bem, mas no interior essa realidade é muito pior. Bom, você que nos assiste e vai a uma unidade básica de saúde, em muitos momentos você não consegue ter o medicamento de atenção básica à saúde para poder curar, curar não, tratar a sua hipertensão e a sua diabetes. E isso vai mudar, porque o Estado vai passar a atuar em parceria com os municípios para levar também medicamentos de atenção básica para você que está nos escutando. Além disso, nós vamos através dos polos de saúde, nos grandes municípios, nos municípios que possam aglutinar um quantitativo maior de pessoas, nós vamos fazer polos de saúde, aproveitando a infraestrutura que já existe dentro desses hospitais e com isso vamos resolver já no interior a média complexidade. É inadmissível que nos dias de hoje você tenha que se deslocar do interior para a capital por conta de uma pedra na vesícula. Esse tipo de problema tem que ser resolvido dentro do próprio interior do Estado. E vamos também equipar ainda no interior os hospitais com a média complexidade e com um pouquinho de alta complexidade. Por quê? Se você tem um AVC, você precisa ser estabilizado numa semia intensiva e transferido imediatamente para Manaus. Se você não tiver uma estrutura mínima, você vai morrer. E não é isso que o Estado quer. O Estado quer cuidar da sua saúde. Nós vamos cuidar da sua saúde. Em Manaus, nós vamos fazer a máquina pública que nós já temos, 28 de agosto, João Lúcio, Dona Lindu, que é uma grande maternidade, o Hospital da Zona Norte, o Platão Araújo. Nós vamos fazer com que esses hospitais funcionem, com centro de imagem, centro de diagnóstico laboratorial, para que você não fique, muitas vezes, esperando meses e meses para fazer um simples hemograma. Isso vai mudar. Vamos pegar uma de nossas grandes maternidades e vamos fazer um grande programa de planejamento familiar. Eu trabalho na ponta da saúde, Márcia, dentro da UBS do Morro da Liberdade e vejo todos os dias, atendo todos os dias pacientes mulheres grávidas e que já têm 7, 8 filhos, porque o Estado não dá a ela a condição de fazer um planejamento familiar adequado. Essas questões vão ser tratadas como prioridade do nosso governo. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso programa, quando a gente noticia um crime, quando noticia alguém que foi preso, e eu sempre converso aqui com as pessoas, explicando que isso é um resultado de toda uma história social. Até que alguém vire um criminoso, tem toda uma história social, começa lá na família e passa também pela educação. Como é que o senhor vai trabalhar suas propostas para dar acesso à educação desde a, mesmo não sendo competência do Estado, a gente falando das crianças, das creches, mas do interior acaba sendo, né? Como é que o senhor vai trabalhar essa inserção e a manutenção dos jovens e das crianças na educação na escola? Márcia, eu tenho uma formação socialista, eu sou de um partido socialista, mas não sou cego para as realidades que estão aí. É óbvio que grande parte do problema da segurança pública, ele tem origem social. E no nosso governo, nós vamos dar toda a estrutura do Estado para que esse cidadão se forme efetivamente como cidadão. Com uma boa educação, um bom acesso à saúde, com uma boa geração de emprego, onde ele tem oportunidade de não se formar na escola do crime, e sim na escola pública, na educação pública. Nós precisamos ter também essa visão mais socialista da questão. No entanto, nós vamos tratar a criminalidade como ela precisa ser tratada. Vou te dar um exemplo. Nós vamos, dentro da educação, ampliar o número das nossas escolas militares, que são tão bem vistas pela população. A população, em todos os cantos, quem pode colocar o seu filho numa escola que é militar, ele opta sempre pela escola militar. E nós vamos levar essa educação exatamente para as áreas que são mais críticas do ponto de vista da segurança pública. Além disso, nós vamos fazer um trabalho chamado escolarização da merenda escolar. O que é isso? Hoje se gasta mais ou menos 40 milhões de reais para mandar a merenda para as escolas no interior do Estado. Nós vamos mudar isso. Ao invés de mandar a merenda para a escola, nós vamos mandar o recurso para que o diretor fiscalizado junto com a Associação de Pais e Mestres possa comprar dentro do próprio município do interior do Estado. Com isso, nós vamos economizar algo em torno de 40 milhões de reais que serão revertidos para bolsas de estudo para os alunos que são da UEA e que vêm do interior do Estado estudar na cidade de Manaus. Eles precisam ter uma alternativa. Serão 4 mil bolsas que nós vamos disponibilizar através da economia com a mudança do conceito da distribuição da merenda escolar. Ao invés de mandar a merenda, vamos mandar o recurso para que se compre a merenda dentro do próprio município. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai distribuir dinheiro para onde mais se necessita, que é o interior do Estado. Como é que o senhor vai resolver essa situação? A partir desse momento que se coloca dinheiro na mão do agricultor, que graças a Deus ele vai conseguir vender esses produtos, os produtos rurais para escolas, por exemplo, como é que vai também colaborar com ele para que ele dê esse acesso e faça o escoamento dessa mercadoria, dessa produção rural? Olha só, grande parte dos produtores, eles produzem para uma economia muito restrita ao município. E é óbvio que a Secretaria de Produção Rural vai ter que discutir quais são as maneiras de nós podermos facilitar o escoamento da produção. Os municípios que são mais próximos é mais fácil, mas um município, por exemplo, como Atalaia do Norte, que é extremamente distante de Manaus, ele não pode estar produzindo para Manaus. Ele tem que estar produzindo para Benjamin Constant, para Tabatinga, para São Paulo de Olivense, para os municípios próximos. E a gente tem que respeitar a vocação regional de cada município. Tem município que produz melhor melancia, tem outro que produz melhor laranja, tem outro que produz melhor cupuaçu. A gente tem que respeitar essa vocação regional dentro de um grande planejamento em parceria com a CEPROM. Vamos falar de meio ambiente. Rapidinho, tem dois minutos e meio. O senhor falou sobre incentivo ao turismo, para poder também melhorar e dar um up na nossa economia. Como é que o senhor vai incentivar o turismo, ao mesmo tempo preservando o meio ambiente? Olha só, nós precisamos preservar o meio ambiente, porque a maior propaganda que nós temos enquanto Estado é exatamente termos um Estado altamente preservado por conta da Zona Franca de Manaus, que hoje completa 50 anos. Então nós temos que preservar o meio ambiente. Mas temos que preservar o meio ambiente tendo consciência que o caboclo do interior tem direito a pescar o seu pirarucu, tem direito a pescar o seu tambaqui. Muitas vezes, um caboclo é preso porque ele está com um pirarucu na época do defeso. Esse tipo de coisa, gente, ele está pescando para a sua subsistência. E muitas vezes o Estado, tanto o governo federal quanto o Estado do Amazonas, o governo, chega com a mão forte em cima dessa pessoa. Nós temos que ter o companheirismo e a parceria com o homem do interior. O homem do interior está ali ajudando a preservar a floresta. E nós vamos ter essa parceria. IPAAM e outros órgãos que são fiscalizadores, eles vão ser muito mais parceiros. Eles vão cuidar da fiscalização, mas eles não vão estar apenas preocupados com a punição. O IPAAM hoje, se você precisar licenciar 10 tanques para criar tambaqui, você vai passar anos ali dentro e você não consegue licenciar. E isso precisa acabar. Além disso, nós vamos ser parceiros dos municípios do interior do Estado para cuidar da questão do lixo no interior. Me dói, Márcia, ver no interior do Estado que não há nenhuma estrutura para que se cuide da questão do lixo. O lixo é totalmente desprezado. Eu me lembro, quando era deputado federal, lá na cidade de Anamã, que provavelmente nos escuta, quando chega na cheia, a lixeira do município era inundada. O prefeito da época, o que ele fez? Ele pegou uma balsa, tirou todo o lixo daquele lugar, botou em cima da balsa, levou para um outro canto, que era mais alto que não, ia alagar, e jogou o lixo ali. Aí ele foi multado por crime ambiental, porque estava jogando lixo num lugar que não poderia jogar. Ora, se ele não faz aquilo, a lixeira seria inundada, a área da lixeira ficou dois metros embaixo d'água, e o dano ambiental seria muito maior. Falta bom senso por parte dos gestores. E esse bom senso nós vamos ter com o interior do Estado. sete segundos, preciso esperar o tempo terminar para que a gente encerre esses 15 minutos, e mais um minuto será concedido. Ok? E você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje nós estamos conversando com o Marcelo Serafim, que é candidato ao governo do Estado na eleição suplementar que acontece em primeiro turno, no dia 6 de agosto. Vou pedir para colocar de novo o cronômetro de um minuto, e nesse momento o senhor vai ter um minuto para poder conversar com o seu eleitor. Rodou o cronômetro. Valendo, meu amigo, minha amiga, você do interior que nos escuta nesse momento, você da capital que nos escuta, e que vive um clima de insegurança. No interior você que é desprezado dentro do setor primário, que não tem a real valorização, que muitas vezes não consegue um medicamento básico nas suas unidades básicas de saúde. Eu quero pedir de você, nesse momento, que faça uma reflexão em termos de todos os candidatos que se apresentam. Você pode ver que a velha escola política está mais uma vez presente nessas eleições. Uma velha escola que, ao longo do tempo, não mudou a vida das pessoas de Manaus e do interior do Estado. A sua vida, ao longo dos últimos 30 anos, mudou muito pouco. A vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. Chegou o momento de nós darmos a grande virada que o Estado do Amazonas precisa. Do jeito que eles fizeram, ao longo dos últimos tempos, você é testemunha que não deu certo. Chegou a hora da gente virar a página e seguir um novo caminho. Eu peço o seu voto na renovação. Vote 40. 11 horas e 34 minutos. Candidato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo conversar conosco nesse dia de hoje. Prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, olha, você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 34 minutos. É nessa hora que a gente para aqui um pouquinho para mudar de assunto, trazer dica na tela do nosso programa. Vem cá comigo, você que tem do outro lado. Olha, espera aí que não é ainda. Você pode ligar 3307-39-51 e 3307-39-52. A pessoa está terminando de arrumar aqui, ok, gente? Já? Então, vem aqui comigo, vem. A dica é pra você. Olha só, se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan Xarope combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora, você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, olha só, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Sedavan. Vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, lá no interior do estado, em Parintins, também está com força total para a eleição suplementar, que vai acontecer em 2017. E o Tadeu de Souza vem direto do estúdio do Agora Parintins, para poder trazer as últimas informações para a gente, de como é que estão os trabalhos lá do Tribunal Regional Eleitoral. Tadeu de Souza, é com você. Alô, Márcia, no Amigos do Programa da Comunidade, nosso destaque é a eleição suplementar. A reportagem está na tela do Agora. O cartório eleitoral de Parintins anunciou que as cargas nas urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição de agosto próximo em Parintins, em Amundá e Barreirinha, serão feitas na próxima semana, a partir do dia 22. A informação foi dada pelo técnico do cartório, Marivaldo Chaves. As cargas das urnas nós vamos realizar aqui em Parintins, as cargas das urnas dos municípios de Barreirinha, em Amundá, em Parintins. As cargas das urnas iniciam a partir do dia 26 do 7, aqui em Parintins. 26 do 7 é o município, a carga de urnas do município de Barreirinha, 27 do 7 a carga de urna de Inamundá, do município de Inamundá, e 28 e 29 a de Parintins. Outro destaque aqui de Parintins é uma mãe desesperada. Ela está procurando a filha que, segundo ela, estaria junto com um rapaz que é conhecido como traficante aqui na nossa região. Ela fugiu do interior de Barreirinha. A jovem é esta que está na tela. Vamos acompanhar a reportagem. A dona de casa, Maria de Nazaré Xavier, está à procura da filha menor, que fugiu com o cidadão que, segundo ela, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ela não está com o namorado, não. Ela está envolvida com o negócio de... pessoal que está com o negócio de droga. É triste isso, né? Uma mãe desesperada procurando pela filha. Ela acha que a filha pode estar em Parintins. Ou aí em Manaus. Ou já deve ter ido para Manaus também. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. A mãe não perdeu o controle da filha, né? Infelizmente. Ela mesma diz aí que a filha pode estar com envolvimento com drogas e está com pessoas envolvidas no tráfico de entopecente, no tráfico de drogas. A gente vai com essa imagem para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí Amém.